Mas, certamente tem tudo a ver com o que nós vamos tratar aqui. Falar de números, nós que estamos na Comissão de Educação, nós estamos envolto nele. Toda hora são colocadas novas estatísticas e novos trabalhos e novas pesquisas a respeito, tanto da qualidade do ensino como em relação à quantidade. Então, por exemplo, o último censo escolar, o nosso opinário, mostra pouco mais de 9 milhões de jovens matriculados. No ensino médio no país. Quase 10 bilhões, 9 bilhões, 800 e tantos. Nesse total, pouco mais ou pouco menos de 10% estão no ensino técnico, no ensino profissionalizante, que teoricamente prepararia para o mercado de trabalho. E, desse total, só 90 mil matrículas estão nos institutos federais, do governo federal. Quer dizer, se você levar ao pé da letra, é 1% do total de matrículas de nível médio providos pelos institutos federais que são tão alardeados na propagada governamental. Então, nós precisamos mudar esse cenário. Permitir que o jovem tenha oportunidade real de se qualificar para o mercado de trabalho. Então, nada mais justo e nada mais concreto do que a Confederação Nacional da Indústria, o próprio comércio, que são, em última instância, aqueles que vão receber esta clientela, estarem preocupados e injustamente estão na formação deste mundo de obra.